Ó, no Vale do Aço, uma ação policial resultou na prisão de um homem de 47 anos e de armas de fogo. O caso foi registrado na cidade de Bugri. A Gisele tem detalhes. É, a operação é pra combater. Qual que foi a finalidade dessa operação aí, hein, Gisele? Nico, esta operação teve como finalidade cumprir o mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 47 anos. Na residência dele, os militares encontraram um revólver calibre .38, duas espingardas calibre .12 e .36, além de vários cartuchos intactos de diversos calibres. O sargento Lindomar traz mais detalhes desta ocorrência. Militares de Bugri e Iapu, em conjunto, realizaram a operação batida policial, cumprindo o mandado de busca e apreensão em diversos alvos envolvidos em conflitos interpessoais, logrando êxito na apreensão de três armas de fogo, farta munições, com cidadão de 47 anos, na rua Antônio Patrocínio Ferreira. Cidadão este, conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Iapu, o poste legal de armas de fogo e munições. O dono destas armas disse à polícia que não possuía registro de nenhuma delas. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, junto com todo este material apreendido. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Ah, você contou o final aí, ó. Ele disse à polícia que não possuía registro das armas. Qual que é o resultado? Armas apreendidas. Oxe!